Contra o apagão nas ruas causado pelo furto de lâmpadas no Rio de Janeiro, o jeito foi blindar as luminárias. Não é difícil andar no Rio de Janeiro e encontrar ruas totalmente escuras. Além de problemas antigos na rede elétrica, os furtos de lâmpadas têm se tornado cada vez mais comuns. Segundo a Rio Luz, de junho a dezembro de 2021, foram mais de 1.500 ocorrências em toda a cidade. Só no primeiro trimestre desse ano, o número passou de 360. Eu nem ando por aqui. É só para entrar para casa e sair. Sendo muito insegura, muito, muito mesmo. Para tentar diminuir a incidência de furtos, a prefeitura começou a instalar lâmpadas de LED dentro de caixas como essa. Uma espécie de blindagem para dificultar o acesso de quem comete o crime. Para se ter uma ideia, a Rio Luz estima uma perda de até 100 mil reais por mês por causa de atos de vandalismo em toda a cidade. De abril do ano para fevereiro desse ano, o prejuízo chegou a mais de um milhão de reais.